Duma! Eu vou tentar o chute-foguete do Rubble. Ah, essa não. Pode vir, eu tô pronto. Isso é pizza de linguiça de fígado? Venha pegar. Essa não. Desculpa, pessoal. Sem problema, Rocky. A Patrulha Canina nunca desiste. Para o gol! Vamos lá! Vamos ver se a Patrulha Canina dá conta disso. Empadou o jogo! É isso aí! O quê? De onde eles vieram? Eu pego! Eu vou! Gol! Eu acho que eu sei quem trouxe esses roedores. Mas antes, vamos conferir se vocês estão bem. Marshall! É pra já, Ryder! Tela de raio-x! Acho que são patinhas inchadas. Eles vão precisar descansar um pouquinho. Ficamos com o Rocky, o Chase e o Zuma. Hora de entrar as reservas! É! Vamos jogar! Vamos, galinheta! O que você acha disso, croquete de gatinho? O quê? Contato ilegal! A bola abaixo da névoa! Já estamos melhor! Queremos jogar! Muito bem, filhotes! De volta ao jogo! Ah! Ah, bolas de pelo! Empatou de novo! Você sabe o que fazer! Não! O que aconteceu? Não é assim que se enche uma bola, gatinho tolo! Por sorte, eu tenho uma reserva! Esquerda, direita, zigue-zague! Peguei você! Ai, a minha pata! De novo! Nossa! O controle me deu um choque! Que tal mais um chute-foguete, Marshall? Opa! High the way! Chapo! Ah! Ah! Você conseguiu, Raider! Você salvou a honra da Baía da Aventura! Opa! Foram os filhotes que conseguiram! Sempre que tiveram apuros, é só latir por ajuda! Uma árvore elefante! Aham! De acordo com o mapa, é pra contornarmos a árvore e elefante. Vamos lá! Uau! Um elefante com tromba de tronco! Seu drone encontrou o prefeito, Chase! Atravessando um tronco por cima de um rio. Lá está ele! Vamos! O quê? Não desta vez, Patrulha Canina! Boa sorte para atravessar o rio! Chase, use sua tirolesa! Entendido! Roo! Tirolesa! Isso! Muito bem, Chase! Bom trabalho, Chase! Ryder, qual é o caminho agora? O mapa diz pra virar à esquerda no boneco de neve. Boneco de neve? Ele deve ter escondido o tesouro não inverno. Ou talvez ele quis dizer pra virar no boneco de neve de pedra. Bem notado, Rubble. Hum, tá faltando alguma coisa. Já sei! Agora se parece com um boneco de neve. Filhotes, temos que ajudar o prefeito. Mas a minha rede não chega até lá. Precisamos de um filhote que chegue aqui rápido. Uma filhote da montanha. Everest, aqui é o Ryder. Preciso de você e do seu arpel na antiga ponte do desfiladeiro e rápido. O prefeito Handiger tá pendurado na ponte. Eu já tô a caminho, Ryder. Pra resgatar, a Everest não vai falhar. Socorro! Eu tô aqui, Ryder. Everest, atire seu arpel por cima do galho e posicione perto do prefeito. Entendido. Arpel! Perfeito, Everest. Agora segure-se na corda e balance até a beira do desfiladeiro. Mas e se eu cair? Tá tudo bem. Você não vai. Jayce, rede! Woo! Rede! Isso! Conseguimos! Bom trabalho, filhotes. Obrigado, Ryder. Eu agradeço o resgate. Não se preocupe, prefeito. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Então, até mais tarde. Eu vou encontrar o tesouro. Mas, mas, acabamos de salvar ele. Precisamos encontrar um jeito de atravessar também. Não se preocupem, filhotes. Conheça esse desfiladeiro com uma palma da minha patinha. Woo! Eu não conheci esse atalho, filhotes. O que vem depois, Ryder? Vamos olhar o mapa. Tudo o que falta é o grande X. Devemos estar chegando nele bem... Agora! O X! A caverna deveria estar por aqui. Está lá. Bom trabalho, filhotes. Woo! Banderna! Tomara que seja antes do prefeito Handinger. Muito bem, filhotes. Vamos ver o que tem aí dentro. Aqui tem outro X. Rubble, veja o que tem aqui embaixo. Apa! Encontrei uma coisa, Ryder. Legal! Espera. Tem mais alguma coisa aqui embaixo também. O que é, Rubble? O tesouro do Wilbur selvagem. Ei! Nós que encontramos isso. Eu o encontrei aqui no chão. Achado não é roubado e quem perdeu é um relaxado. Ele é todo meu! O quê? Ceroulas? Isso não é um tesouro valioso? Não sei não, prefeito. Aposto que antigamente, no frio congelante, uma cerola era o melhor que se poderia ter. A prefeita Goodway pode ficar com esse tesouro roubado. Eu não quero. O tesouro roubado antigo de verdade. Chase, lance o seu drone. Drone! Vai encontrar o patrulheiro. O quê? O quê? Bolas de pelos nos encontraram. Temos que despistar aquele drone. Pise em fundo! Porra! Porra! Calma! Vocês só estão piorando! Socorro! Espera. Quem está dirigindo? Ele está desgovernado no meio da estrada. E lá está o Hamdinger. Encoste, Chase. Skye, você e o cachorro-robô alcancem o patrulheiro canino. Vamos lá, cachorro-robô. Ih-há! Sobe aqui, Chase. É tão bom quando não é você que está dirigindo. O Raider está atrás de nós. Pise em fundo! Cuidado! Que direção incrível, Raider! Porcaria! Eu não consigo me mexer! Parem! Parem de pisar fundo! Prefeito Hamdinger? Raider, socorro! Não conseguimos parar! Nós já vamos, prefeito! Isso acabou de ficar ainda mais sério. Use suas botas de sucção de espião para subir a bordo. Uhul! Escaladores de parede! Fique firme, Raider! Que movimento incrível, Chase! Já era hora, Raider! Skye! Coloque o cachorro-robô em posição. Entendido! Todos a bordo! Muito bem, gatinhos! Carteira de motores! Ah! Chase! Isso é mais perto que o meu na... Ah! Chase! Que meu nariz permite chegar! Vamos logo, gatinhos! Abra um espaço para o cachorro-robô! Ah! 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 Gatinhos! Olhem o novelo! Agora vão pegar! Conseguiram, filhotes! É, bom... Parece que os filhotes salvaram o dia. Essa não! Raider! O acelerador emperrou! Deixa comigo, Chase! Acionar! Piloto automático! E... Consegui! Espera, você vai me deixar amarrado nessa cadeira assim? Para mim, parece um bom plano! Olha! Já entendi qual é o problema. Um bom pochão deve resolver. Chase! Certo, Raider! Tiro lisa! Você conseguiu, Chase! Obrigado, Raider! Cachorro-robô, pise no freio! Uf! Ai! Sai eu de cima de mim! Quando precisar de uma TV nova, apenas vá até a loja. É, bom... Eu suponho que devo agradecer a você e aos filhotes por me resgatarem. Se quiser mesmo agradecer, deveria limpar a sujeira que você fez no patrulheiro canino. Mas se estiverem apuros de novo, é só latir por ajuda. Não é, filhotes? Filhotes? O Huntinger teve uma boa ideia. Podemos assistir aqui? É claro que podem. Vocês foram todos bons filhotes. Tim! Desculpem, tem pelos de gato por toda... Ah, Chase! Obrigado por me pegar, prefeito Handinger. De nada, Chase. Guincho! Muito bem, Chase. Recolher o guincho! Beleza, Rocky. É com você. Entendido, Ryder. Chave Roquete. Ryder, eu acho que essa planta vai estourar as sementes a qualquer momento. Uma rajada de vento e a Bahia da Aventura vai estar coberta de flores fedorentas. Nós temos que levar essa flor pra longe daqui. Mas como? Com o mais novo equipamento da Patrulha Canina. Vamos levar essa flor fedorenta flutuando de volta pra Baixa da Névoa. Pessoal, vamos lá! Colete salva-vidas em Flávia! Rocky, preciso que venha comigo. Ah, mas na água... Não vai precisar se molhar. É só apertar esse novo botão no seu painel. Ah, tá bem. Você fez um rebocador pra mim? Fiz. E aí, você gostou? Se eu gostei, é demais! Você sabe quanta sucata pode caber aqui? Só mais uma coisa. Colete salva-vidas em Flávia! Agora podemos nos livrar disso! Mas eu não quero que o meu barco novo fique fedido. Eu sei. Vamos colocar uma boia no guincho do seu rebocador. Assim a planta flutuará atrás de você e o fedor não vai ficar no seu barco. Ótima ideia! Eu tenho uma boia. Prontinho, prefeita! Vamos nessa! Rocky, pode levar! Oh, Ryder, meu herói! Muito obrigada! Sempre que estiver em apuros, é só latir por ajuda! Agora está na hora de levar essa flor de volta pro lugar dela. Hora de fazer uma entrega especial! É pra já! Desengatar o guincho! Eca! Entrega especial pro prefeito Hamdinger! Podem vir, gatinhos! Depois de entregar a flor mais fedida de todas pra Bahia da Aventura, nós merecemos um descanso relaxante. Ah, o cheiro doce do sucesso! O que? Essa não! Essas sementes vão virar mais plantas fedorentas! Peguem elas! Os filhotes precisam de banho, Kate! Fico feliz em ajudar! Ei, cadê o Rocky? Eu tô aqui! Rocky! Já tá no banho? Eu tava tão fedido que nem mesmo eu pude aguentar! Ai, que bons filhotes! Aves canoras! O que o prefeito Hamdinger está tramando? Ryder, os cobertores acabaram! Mas ainda faltam ninhos! Isso não é nada bom! A galinheta tá tentando ajudar, mas eu não tenho certeza se vai funcionar! Agora senta aí! Senta! Por favor! Cuidado, prefeito Agudo, hein! Não se preocupe! Ei! Quem apagou as luzes? O filhote na mochila! Que fofo! Mas não tanto quanto você! Usar a galinheta é uma boa ideia! Talvez consigam arrumar mais galinhas! Obrigada, Ryder! É pra já! Oh, oh! Ele ainda tá dormindo! Skye! Cuidado! Não acorda ele! Se ele assustar, os ovos podem cair! Boa! Bela pegada, Hélio! As aves desapareceram! Podemos pegar umas galinhas emprestadas pra sentar nos ovos? Só até o Ryder conseguir trazer as aves canoras mamães de volta! Claro que podem, filhotes! Essas galinhas ficam sentadas por horas! O próprio fazendeiro Walkie as treinou! Ele é um especialista! Muito bem, Chase! Você chega na caverna com sua tirolesa, depois usa suas botas de sucção pra chegar de surpresa pelo teto! Entendido! Mas, e os gatinhos do prefeito Handiger? Eu posso espirrar e estragar o meu disfarce! Não se usar isso! Você pensa em tudo, Ryder! Tirolesa! Botas de sucção! Mais canções de primavera! Mais, mais, mais! E só para mim! A última galinha, Marshall! Obrigado, prefeita! Vamos subir! Parece que só falta um ninho! Mas acabaram as galinhas! Como vamos deixar esses pobres ovos confortáveis? Pessoal, às vezes um filhote precisa fazer o que um filhote precisa fazer! Oh, Marshall! Você é tão corajoso! E carinhoso! E conseguento! Bem-vindos ao mundo, amiguinhos! Gatinhos, o que foi? Algum pássaro escapou? É melhor eu chegar lá fora! Passarinho, volte aqui, passarinho fujão! Ryder, o meu disfarce foi descoberto! É um ataque de bolas de lã! Entendido, Chase! Mas o prefeito Hamdinger está bloqueando a entrada! Já sei! Consegue pegar o controle da transportadora de gatinhos? Eu posso tentar! Ai! Isso vai deixar fiapos! É muita bolinha de lã! Muitos gatinhos! Atchim! 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 Ai, ai! O quê? Gatinhos, voltem aqui! Ótimo trabalho, Chase! Parece que o prefeito Hamdinger e os gatinhos ficarão ocupados por um tempo! Voem pra casa, passarinhos! Hum, eles podem precisar de ajuda pra encontrar o caminho! Que bom que eu conheço a filhote certa pra ligar! Piu, 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 piu! Vamos lá, passarinhos! Olhem, lá estão eles! Ouviram? É o jeito deles de dizer obrigado, Patrulha Canina! Fico feliz em ajudar! Sempre que tiver um problema, é só piar por ajuda! Dois filhotinhos pulando em dobro! Uma se chama Skye... E o outro se chama Rubble! Posso tentar? Posso! Um é divertido... Dois também! Agora vamos ver se o terceiro mantém! Desculpa, não consegui me segurar! Tá indo bem, amigo! Uou! Você tava indo bem! Opa! Ai, esses filhotes! Aqui é o Ryder! Ryder! Isso é uma tragédia épica de proporções sem precedentes! O que foi, Prefeita Goodway? A Baía da Aventura nunca vai ganhar com uma cidade mais limpa agora! Tudo está tão longe da palavra limpo! Não se preocupe! Nenhuma sujeira é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! Rápido! O juiz da cidade mais limpa vai chegar a qualquer momento! Deixa com a gente! Tá vindo alguma coisa, Chase? Sou o prefeito Handiger brincando com os gatinhos! Uns gatinhos muito mal educados! Eles acabaram de jogar lama nos meus óculos espião! Ryder! Eu acho que é o prefeito Handiger que está sujando a cidade! E agora ele está indo pra torre de água! Hum! Marshall! Preciso que use a sua escada! Pode contar comigo! Te encontramos lá! Rurru! Tirolesa! Como eu suspeitava! Eles estão bolando um plano maléfico! Nós preferimos um esquema sinistro! Uau! 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 Boa pegada! Debbie, abra a torneia! O Handiger vai usar a torre de água pra deixar a cidade uma bagunça molhada! Rocky, consegue impedi-lo? Marshall, será que você poderia me ajudar a subir? Uau! 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 Zumbindo! Uau! Uau! Afaste-se da torneira, gatinho! Uau! 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 Fecha isso! Fecha isso! Isso sim é uma bagunça! Uau! 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 Socorro! Uau! 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 Tirolesa! Socorro! Uau! 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 Eu tô com muito medo pra olhar! Eu tô com muito medo pra olhar! Uau! 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 E eu não teria conseguido sem a sua ajuda, Ryder! E eu não teria conseguido sem esses bons filhotes. Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda. Tá cheio de poeira aqui dentro. Vai. Vou recolher esses cartões de amizade mais rápido que as asas de uma moça. Quase la. Ele pegou os cartões. Essa não. E agora? A gente podia bater na porta e pedir de volta? Puxa vida, quem será que mora aqui? Contanto que seja quem e não o quê. Ou uma coisa surrateira à espreita pra te pegar. Mas eu tenho certeza de que não é isso. Olá, olá, amiguinhos. Eu sou a senhorita Marjorie. Deve ser meu dia de sorte. Primeiro recebo uma sacola cheia de cartões de amizade. E agora eu recebo visitas. Essa é a sua casa? Você não é nada assustadora. Mas e a criatura arrepiante que mora aqui? Criatura arrepiante? Quer dizer o Maynard? Ou ele é só um velho guaxinim rabugento? Maynard! Pare com isso! Ele é só um resmungão. Ele não machucaria uma mosca. Nem um filhote. Sobre os cartões. Eu sei. Não são todos pra mim. Mas foi muito legal fingir que era tão popular. Maynard! Traga isso de volta! Precisamos de tê-lo. Prefeito Rundinger, talvez você queira explicar o que estava fazendo com os pobres coelhinhos. Coelhinhos? Não estou vendo nenhum coelhinho. Eu só estava... Eu só estava fazendo pra você o maior buquê de balões do mundo. É o meu presente do dia da amizade pra você e pra Bahia da Aventura. Um buquê de balões? É claro! E notei que você não tem nenhum presente pra mim. Quer dizer que eu ganhei a competição de amizade. Não tão rápido! Ora, essa é a coisa mais linda que eu já vi. Show! Fiquem longe desse bolo esplêndido. Não quero pelo de gato na minha cobertura. Uau! Ótimo trabalho, Rocky. Obrigado, Ryder. Oh, está maravilhoso! O que me diz agora, prefeito? Eu não ligo se o seu bolo é devastadoramente maravilhoso. Vou mostrar como um presente da Baixa da Névoa pode ser incrível. Pronto! O que acharam disso? Socorro! O meu braço está enroscado nos fios! O quê? Não! Galinheta! Não sente me resgatar! Uau! Mas que dia! Mas que dia! Mas que dia! Por que está me olhando? Você tentou me salvar. É a coisa mais legal que você ou qualquer um já fez por mim. É isso que os amigos fazem uns pelos outros. Quer dizer que você e eu somos amigos? É claro que somos. Mas se fosse mais gentil, coisas boas aconteceriam para você com mais frequência. Talvez eu tente isso, amiga. Sky, são muitos balões. Veja se consegue soprá-los na nossa direção. É pra já, Ryder! Nós precisamos trazer os prefeitos de volta. Jayce, use seu canhão de bola de tênis para estourar alguns daqueles balões. Sim, senhor! Ryder, senhor! Ups! Foi mal, Ryder. Eu acho que eu acabei estourando demais. Vamos segui-los! Uhul! Maynard! Mas que coisa! Ah, os cartões! Uhul! Escada! Socorro! Alguém aí! Ah! Uou! Mas que dia! Ei, Marshall! Ah, não, pare, pare! Ah, pare, pare! Não faça isso, pare! Isso sim é amizade. Nada de flores pra você, Garby. Eu tô com medo que ele mastigue a minha corda. Como vamos mantê-lo longe das tulipas? Hum! Ei, eu já sei! Talvez o policial urso consiga colocar o Garby para dormir. O jeito que ele me colocava pra dormir. Só pra garantir que o Garby escute. Uuuh! Megafone! Eita que funcionou... Bem... Bem... Um... Hum... Excelente trabalho Quanto mais bagunçado ficar o jardim Mais facilmente eu ganharei O primeiro prêmio será meu O policial urso nos colocou pra dormir também Desculpa, Rocky Primeiro o Garby desaparece Então alguém nos envia um topiário? Isso é tudo muito suspeito Ei, como que o Garby voltou pro jardim? Já é uma parte do mistério resolvido Garby, flores não são pra comer Eu sinto cheiro de rato Eu também tô farejando uma coisa Sim Alergia a gato? É E tem um gatinho ali Eu deveria saber que o prefeito Rundinger Colocaria sua equipe catastrófica no meu jardim Hora de colocar eles pra correrem Acho que precisamos de ajuda Skye, consegue chegar rápido com um senhor agudinho na prefeitura? Óculos de visão noturna Eu te peguei Rundinger Atim Ah Atim Molas de pelos de gatinhos Eca Atim Atim Ryder, eu trouxe o senhor agudinho Obrigado, Skye Isso deve distrair os gatinhos sapecas Os gatinhos me pegaram pelo nariz Atim 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 Skye, siga aqueles gatinhos. Asas! O quê? Senhor Agudinho! Como podem cair no velho truque do ratinho de corda? Voltem para aquele jardim e façam o estrago que preste. Agora! Ryder, os gatinhos estão voltando, mas o Senhor Agudinho não. Não se preocupe, Skye. Estaremos preparados. E vamos ajudar o Senhor Agudinho também. Você é o melhor, Ryder. Agora! Lanterna! Esperem! Voltem aqui! Vejam! Primeiro lugar! Obrigada, Ryder. De nada. Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda. Me ajude, Ryder. Livre-se desse bode mastigador de tulipas antes que não tenha mais nenhuma flor em pé. Não! Tarde demais! Esse trapaceiro mereceu! Certo, filhotes? Filhotes? Ryder! Olha esse buraco! Parece que foi feito de propósito. Chase, consegue farejar quem fez isso? É difícil ter certeza. A minha alergia tá... Ficando maluca. A única coisa que te faz espirrar assim são gatinhos. Hum, suspeito. Vamos garantir que quem tenha feito isso não acabe com a corrida de amanhã. Boa sorte, colegas prefeitos. Eu estou com um pressentimento estranho de que esse é o ano que eu finalmente vou ganhar! Disse isso no ano passado e no ano anterior e no ano anterior. Que comece a corrida! Isso! Vai lá pra Feitagudo! Quem precisa remar quando se tem isto? Olá, colegas prefeitos. E adeus, colegas prefeitos. Oh? E o vencedor é... Eu! Olha ali! Parece que a sua alergia tava certa. É a equipe de gatinhos catastróficos. Skye, o Handinger e os gatinhos estão trapaceando. Precisamos dos seus olhos no céu. Pode deixar. Chase, certifique-se de que eles não atrapalhem a corrida. O Chase está... No caso. Se eu continuar assim, pelo menos a corrida eu ganho. A equipe de gatinhos catastróficos com barril de óleo de milho. Rede! Acheu! Não vai ser hoje que vou colocar óleo de milho na pista de corrida. Não se esqueça de dar passos longos, prefeita Goodway. Isso! Passos! Oh, sim! Correr não faz o meu tipo. Mas isso faz. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Eu estou vendo ele, Ryder. Ele está usando o carrinho dos gatinhos e está pegando um atalho. Bom trabalho, Skye. Parece que eu sou o prefeito mais rápido de todos. Ah, o tronco! Ah! Essa não. Ryder, o prefeito Handinger precisa de ajuda. Chase, estamos a caminho. Chase, vamos lá. Agora eu nunca vou ganhar. Aguente firme, prefeito Handinger. A patrulha canina está aqui. Chase, preciso da corda do guincho. Guincho! Segura isso e te puxamos. Me tirem desse penhasco. Recolher a corda do guincho. Mas e se eu cair? Nossa, só foi por um triz. É, bom, eu suponho que devo agradecer você e os filhotes por me resgatarem. Não se preocupe, só não se esqueça que os trapaceiros nunca ganham. Agora vamos lá, filhotes. Vamos ver a prefeita Gudo aí cruzar a linha de chegada. Vai, bagulho! Vai, bagulho! Vai, bagulho! Consegue! Mas que saco! Ai, eu consegui! Eu terminei a corrida de prefeitos! E com o prefeito Handinger desqualificado, você ganhou a corrida de prefeitos. Ouviu isso, galinheta? Você não quer dar os parabéns pra sua mami? Bom, obrigada, Ryder. E obrigada, Patrulha Canina, por toda a ajuda. Que bons filhotes vocês são. Aqui vai o arremesso giratório do Rocky. Isso! Vem a nossa? E você, Marshall? Tá bom. Aqui vai o... famoso arremesso dálmata. Tomem cuidado, seu Beagle desajeitado. Desculpa, prefeito Handinger. Ah, e eu sou um dálmata. Desculpe, só estávamos treinando basquete. Você está bem? Só um pequeno inchaço na minha baixa da névoa. Baixa da névoa? Porque você é da baixa da névoa? Essa foi boa. É, bom. Se os seus filhotes precisarem de aulas, meu time de basquete invicto da baixa da névoa ficará feliz em ajudar. Se o seu time de basquete jogasse contra o nosso time de basquete, ele não ficaria invicto por muito tempo. Ah, é mesmo? Os grandões da baixa da névoa sempre topam joguinho. Traga os seus grandões, prefeito. Vamos ver qual cidade tem o melhor time. Feito! Oh-oh! Agora, se me dão licença, os meus grandões precisam se preparar para essa vitória garantida. Mas, senhora prefeita, você não está esquecendo uma coisa? O que eu poderia estar esquecendo? Que a Bahia da Aventura não tem um time de basquete. Não temos? Então, isso é um desastre! Não podemos ganhar da baixa da névoa se nem temos um time de basquete! O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Obrigado por virem tão rápido, filhotes. Nós temos... Nós temos um grande problema em nossas mãos. Um problema de basquete. A prefeita Goodway precisa de um time para jogar basquete amanhã contra o time da baixa da névoa. Isso! O prefeito acha que o time dele não pode ser vencido. Faremos o nosso melhor, prefeita. Muito bem, jogadores. Quero ver espírito esportivo nesse espetáculo de esporte. Mas que coisa! É uma jogada! Não, não, não! Isso aí! Isso! Manda velho! Minha... Arremessa! Você sabe o que fazer. Falta para a baixa da névoa por forçar esse catapluft! Essa não! Marshall! Os Uma e o Rocky precisam de cuidado médico de emergência. Já tô indo, Ryder! Tela de raio-x! Nada quebrado. Só tá torcido. Obrigado, Marshall. Ah, tá dura! Agora me sinto melhor, Marshall. Obrigado. Sem problema, Rocky. Agora, vamos colocar gelo na sua cauda, Zuma, pra diminuir o inchaço. Obrigado! Eu acho... Marshall, você quer jogar? O quê? Eu? Precisamos de você. Senão, nós não temos jogadores o suficiente. Ah, Ryder. Sabe, eu sou meio desajeitado com a bola. Mas a gente quer que você jogue, Marshall. É! Não importa o quão bom você seja, você faz parte do time. Nenhum jogo é grande demais. E nenhum filhote é pequeno demais. Marshall! 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 Tudo bem. Eu vou tentar. Ué! Uhul! Vão, grandões! Marshall! Olhem! Eu fiz uma cesta. E fiz sozinho. Ah! Uhul! Uhul! Bela jogada, Marshall. A gente ganhou! Ih-há! Bela esforço! Mas que jogo! Ah! Perdemos pra um bando de filhotes! Uhul! Mas que time! Sempre que precisar de bons jogadores, é só latir por ajuda. Eu me viro! Eu sou o Zumborder agora! Ui! Uhul! Cuidado, coelhinhos! Corram! Opa! Pelo menos ele não acertou os coelhinhos. Temos que pará-lo! Filhotes, formem uma barricada de snowboard! Ah! Tracker, você está bem? Uhul! Eu estou bem! Quando vou parar de rodar? Uuuh! Tracker, amigão! Machucou sua pata? Eu não sei! Está frio demais pra saber! Hum! Não parece estar quebrada, mas é melhor tomar cuidado com ela por um tempo. Ah! Pobre Tracker! Parece que vamos ter uma nevasca bem séria! Melhor voltarmos pra cidade! Temos que nos preparar para o show de maravilhas do inverno de hoje à noite! Consegue andar, Tracker? Ah! Eu acho que não! A minha pata está muito dolorida! Tudo bem! Eu te dou uma tarona! Puxa, mas que finos flocos fofinhos! Concordo, capitão! Eu acredito que teremos o melhor show de maravilhas do inverno! Meus pinguins já pouparam forças e devem estar prontos para a performance! O que foi? Peggy, Pete, Boyd, Dexter! Aonde vocês foram? Patrulha Canina, preciso da sua ajuda! Podemos tentar, Prefeito Hamdinger, mas estamos no meio de uma emergência! A minha emergência é mais importante! Os pinguins fugiram com os meus gatinhos! Pinguins? Os pinguins deslizantes? Existe algum outro tipo? A última vez que vi aqueles sequestradores de gatinhos iam pra floresta da Baixa da Neva! Não se preocupe, Prefeito Hamdinger! Vamos achá-los e nos encontramos com você no show! Achim! A minha alergia diz que com certeza os gatinhos foram por ali! Devemos estar perto! Mas ao invés de procurarmos por eles, por que não fazemos os pinguins procurarem por nós? Rubble, você ainda tem aquela lula seca? A maior parte! Isso vai ter que servir! Servir pra quê? Nós vamos pegar pinguins deslizantes! O cheiro dessa lula deve atrair os pinguins e... Gatinhos que gostam de peixes! Está funcionando! Ótimo! Agora, Zuma, preciso da sua boia pra carregar os gatinhos! E os pinguins podem ir com o tracker! Boia! Ótimo! Vamos pra casa! Mas pra que lado é a casa? Hum... Toda essa neve está interferindo no meu GPS! Por favor, amigos! Silêncio! Eu estou ouvindo algo! É o som de uma tuba? O Jake toca a tuba! De onde é que a música está vindo, tracker? Por aqui! Espere, tracker! E a sua patinha dolorida? Não passa nada! Gabos! Sigam-me! Uhul! Isso é divertido! Uhul! Espero que isso não tenha te deixado com frio! Está tudo bem! O frio é legal! E eu adoro a neve! E vocês acharam os pinguins deslizantes legais? Então esperem até ouvirem a nossa banda especial de rock de filhote! Vai lá, Patrulha Canina! Nós escrevemos uma música especial para o show de maravilhas do inverno, pessoal! Mas a gente não pensou no último verso, esqueceram! Somos a Patrulha Canina, daremos um jeito! Acho que sim! E um, e dois, e um, dois, três! Olha o vento geladinho E o chão congeladinho Eu escorrego e caio então Mas em casa é que eu não fico, não Em casa é que eu não fico, não Em casa é que eu não fico, não Na, 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 na Na, 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 na Pode pensar que eu sou no vinho Eu estar aqui no frio Eu sei que geladinho estão Que legal, a neve já chegou! Rubble, mega fone Everest, comece a abrir essa pista Deixa comigo Rubble, siga a Everest com a sua pá para fazer os morros e as rampas Rubble, faça os morros e as rampas Obrigado, Chase Chase, use seus cones para demarcar a pista Chase, use seus cones para... Pode deixar comigo Eu e o Dick vamos na frente Assim saberão onde limpar a neve e colocar os cones O Rubble está a postos Tem um grande penhasco do outro lado daquelas árvores O curso precisa passar bem longe do penhasco Muito bem, Chase Você sabe o que fazer Pode deixar Bom trabalho, filhotes Agora já podemos começar a super irada competição de snowboard A gente vai arrasar Vocês são todos ótimos com o snowboard Só estamos competindo para nos divertir, Alex Não se preocupe, eu vou com você É mesmo? Obrigado, Chase Vão, filhotes, vão! Vai, equipe de gatinhos catastróficos É melhor ganharem Em suas marcas, preparar e... Eles estão voando lá dentro abaixo A Everest Rubble está na liderança Isso aí! Vão, filhotes, vocês conseguem! Sabem o que fazer, equipe de gatinhos catastróficos Pula! Lindo demais! Vai! Não! Essa não! Raider, os gatinhos saíram da pista e estão indo em direção ao penhasco! Entendido, Scar! Ruble, Everest, Chase! Raider! Os gatinhos passaram pelos cones de segurança em direção ao penhasco e precisam de ajuda. Estou a caminho. Já estamos indo. Snowboard! Arpel! Pode abaixar. Quando eu falar, pode puxar. Entendido. Um pouquinho mais... Prontinho. Muito bem, Everest. Pode puxar. Acionário jato. Viva! É isso aí! Os gatinhos tiveram sorte que a patrulha canina estava por perto durante a corrida. Onde estavam os retardatários? Eu já terminei há bastante tempo. Ei, gatinhos. Se precisarem da nossa ajuda de novo, é só latir ou miar por ajuda. É, bom. Obrigado, eu suponho. Vamos lá, gatinhos. De volta pra pista pra mais treinamento. Quem quer apostar mais uma corrida? Vamos lá, gatinhos. É! Ui! Soprador! Opa! Desculpa. Vamos diminuir isso um pouquinho. Nós só queremos soprar as formigas. Tenta agora, Rocky. Muito bem. Hora de soltar o vento. Muito bem, Rocky. Deu certo. Vocês sopraram nossos problemas pra longe, patrulha canina. E salvaram todas as minhas frutas. Bom, é igualzinho a um supermercado. Oh, meu potinho de comida. Yummy, yummy. Eu acho que já foram limões o suficiente. Só tem um jeito de descobrir. Está azedo demais. Está azedo demais. Talvez só precisemos adoçar um pouco. Com açúcar. É pra já. Estão vendo? O segredo é só colocar um pouquinho de cada. Eu acho que isso é tudo. Onde está o sombreiro? Eu esqueci de tirar. Mas eu fico bem com ele. Só não ginga. Delícias galopantes. As sobremesas estão fugindo. Hora de chamar a patrulha canina. Oi, senhor Porter. Já está pronto para o festival? Eu preciso de ajuda. Ou logo não haverá festival. Olhe. Essa não. Não sopramos as formigas pra longe. Sopramos pra cidade. Vem depressa, Ryder. Já estamos a caminho. Vamos lá. Nós temos que juntar essas formigas e colocá-las em um lugar seguro. Mas como? Boa notícia, Ryder. A geleia está pronta. Mas nós estamos com um pequeno problema. Aconteceu um errinho com a receita. E ela acabou ficando super doce. Super ultra doce. Eu até que gostei. Ei, as formigas gostam de coisas doces. Aposto que dá pra afastá-las do café do senhor Porter. Já estamos a caminho. Muito bem. Zuma, preciso da sua boia. Vamos mergulhar com tudo. Boia. Beleza. Skye, pode baixar. Entendido, Ryder. Rocky, quero um buraco bem aqui. Entendido. Furadeira. Isso, as formigas adoraram. Muito bem, Zuma. Faça uma trilha pra elas seguirem. Feito, Ryder. Mas pra onde eu levo elas? Encontre a gente no farol, Zuma. Vamos, Rocky. Precisamos construir uma coisa. E rápido. Igual peixinhos dentro de um aquário. Ideia incrível, Ryder. Elas parecem bem felizes na fazenda de formiga delas. Sim. Esse tipo de fazenda é bem melhor pra elas do que a fazenda da Yumi. E essa foi a última. E agora a geleia acabou. Ah, mas eu sei onde tem um monte de geleia. No Festival da Geleia. Nós temos as melhores do festival. O sombreiro vai para... A prefeita Goodway com sua geleia jambalaia. Obrigada, Laura. Obrigada. E é claro, devemos agradecer o Ryder por salvar o dia de novo. Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda. Mas eu não teria conseguido sem todos os meus filhotes. Exatamente. Por isso eu tenho uma surpresa especial. Sombreiros para todos os nossos heróis. Eu acho que somos ótimos em fazer geleia, afinal. Vocês são mais do que isso. São ótimos filhotes. E aí